Estamos de volta com o Bande Cidade para falar sobre a reforma do camelódromo e a situação da rodoviária nova em Taubaté. No estúdio eu recebo o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno. Secretário, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. O pessoal passa em frente ao camelódromo e vê a obra praticamente pronta. Era para entregar no final do ano, não entregou, virou o ano. O que falta para ser entregue e tirar os camelôs da rua? Na realidade, aquela obra, como ela está localizada em uma área de grande concentração de consumidor de energia elétrica, nós tivemos, teve uma necessidade de fazer uma adequação da rede para atender essa nova carga. Então a bandeirante já executou esse serviço e agora nós estamos preparando agora a inspeção final do posto primário de medição para que possa liberar essa ligação e efetivamente a inspeção final do corpo de bombeiro. A obra está devidamente encerrada, concluída, só precisa depois que terminar fazer alguns detalhezinhos, mas ela já está... A gente pode ver. Tem alguma pressão dos camelôs para eles não irem para lá? Eles querem ficar na rua, que tem maior visibilidade. Como é que está isso? Na realidade, nós já fizemos uma reunião. Eles visitaram o espaço junto com o prefeito, junto comigo. Ficou muito boa a obra, ficou aprazível, ficou um espaço razoável para trabalhar e também para poder transitar dentro do espaço. Tem elevador, tem luz de emergência. Enfim, tudo que é necessário para um bom local, a gente efetivamente colocou nessa obra para atender essa necessidade dos ambulantes. Essas barracas que a gente está vendo, vai sair tudo da rua? Sim, todos os ambulantes que trabalham com materiais não perecíveis, que vendem produtos, roupas, eletrônicos, isso tudo vai ser direcionado para esse espaço, ficando na praça a partir de então, somente os produtos que são perecíveis. Aqui a pipoca, o godão doce, o sorvete, que é o do dia a dia normal que uma praça deve ter. E, obviamente, de uma maneira muito mais organizada, porque a praça vai passar por uma revitalização também. Rodoviária nova, quando começa a obra? O senhor já falou que começava no meio do ano passado, virou o ano, virou a administração. E aí, secretário? Então, nós terminamos agora, ontem foi o último dia de prazo para recurso das propostas apresentadas. Teve recurso? Não, infelizmente nós não tivemos. Ou seja, o que falta agora para começar a obra? Agora nós temos que fazer a publicação dessa decisão final, e aí abrir as datas para assinatura de contrato, emissão de ordem de serviço, que deve ser em algo em torno de 30 dias. A obra tem prazo de 10 meses para ser concluída, então a nossa expectativa agora, no período da seca, é tentar acelerar o máximo que a gente puder, para que a gente possa entregar até dezembro, no máximo, janeiro, a obra pronta. Não vai faltar dinheiro para essa obra? Tem dinheiro? Está orçado? Não, está tudo ok, tudo deliberado, está tudo certinho. O problema é trâmite mesmo das demandas burocráticas de uma licitação. Nós vamos acompanhar, secretário, muito obrigado pela atenção com a Band, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Agora a previsão do tempo para toda a região. Nebulosidade variável e pequena chance de chuva agora à tarde em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão terá até 24 graus. No Vale, máximas de 30 em Santa Branca, 31 em Cruzeiro e 32 graus em Taubaté. Litoral Norte, com calor e chuva rápida à tarde. Em São Sebastião, a variação é de 19 a 33 graus. Lorena terá tarde abafada e máxima de 32 graus. Amanhã não chove, os termômetros ficam entre os 18 e os 32 graus. O Batuba com curtos períodos de sol hoje à tarde. Amanhã o tempo abre e as máximas chegam aos 32. No próximo bloco, a justiça condena internauta de Taubaté a mais de dois anos de prisão por discriminação a moradores de outros estados nas redes sociais. Essa história já já. Agora, 1h10.